Boa noite. A polícia procura cinco integrantes de uma quadrilha que aluga apartamentos em condomínios para depois fazer um arrastão na vizinhança. Outros três bandidos já foram presos e denunciados pelo Ministério Público. Acompanhe na reportagem do César Galvão. É só encontrar um apartamento num prédio de classe média para alugar e a quadrilha entra em ação. O grupo falsifica documentos e dá até garantias de pagamento. Segundo a investigação, este homem depositou 10 mil reais da calção para alugar um apartamento no centro da capital. Quem falsifica os documentos, segundo o Ministério Público, é esta mulher, que os investigadores ainda não sabem o nome verdadeiro. Ela usa vários RGs. Na Bahia, ela é justina. No Paraná, se apresenta como sinira. Nesta foto, ela estava num cartório, autenticando documentos para alugar um imóvel. A falsidade é muito bem feita, ao ponto de ter sido obtida o reconhecimento de firma nos documentos apresentados no próprio tabelionato. A quadrilha aluga apartamentos por até um ano. Aqui no bairro da Climação, eles moraram num prédio por 15 dias. Foi o tempo que precisaram para estudar os hábitos dos moradores, escolher os apartamentos que iam atacar e fazer o arrastão, na véspera do Ano Novo. Na rua Júpiter, na Climação, os bandidos levaram mais de 200 mil reais entre dinheiro, eletrodomésticos, armas e joias. Saíram com este carro de luxo e ninguém percebeu nada. Eles escolheram justamente vésperas de feriados, monitoraram os apartamentos para fazer o crime com o menor risco possível deles serem pegos ou de ter confronto. Escolheram especialmente apartamentos com pessoas idosas ou aqueles que eles já sabiam que não tinha ninguém morando naquele momento. Segundo o Cybergaeco, grupo de promotores que apura crimes eletrônicos, o mesmo bando fez arrastões da mesma maneira em Pirituba, na Zona Norte, em Praia Grande, no litoral, e nas cidades de Guararema e São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Três integrantes da quadrilha já estão presos. A polícia tenta encontrar outros, entre eles, esses que aparecem nas fotos. Nos ataques, eles usam luvas cirúrgicas, bonés e peruca para dificultar a identificação. Os presos vão responder pelos crimes de organização criminosa, furto triplamente qualificado, porte legal de armas, esterionato.